Música Em muitos países desenvolvidos, a bicicleta é um dos principais meios de transporte da população. No Brasil, essa prática vem crescendo aos poucos. E na rotina de alguns santamarienses, a bicicleta já é companheira há bastante tempo. Esse é o caso do professor Cláudio, que além de vir pedalando para o FSM há mais de 5 anos, também aproveita a bicicleta para desenvolver outras atividades do seu dia a dia. Ah, vou ao mercado de bicicleta, aos domingos venho passear aqui no campus, agora está muito bom de passear aí porque tem aquela faixa nova ali que liga a estrada dos países, que aos domingos, sábado e domingo eles fecham. Então fica muito bom de andar de bicicleta aí. E o professor Cláudio é só elogios para a prática do ciclismo. Eu levo 15 minutos, 4 vezes por dia, dá uma hora de exercício por dia, né? Uma hora de exercício, né? Isso, do ponto de vista físico, faz muito bem. Pedalar é uma boa alternativa para melhorar a qualidade de vida da população. Pedalar tonifica a musculatura, né? Deixa o corpo um pouco mais definido, melhora a força, a resistência muscular. Então as pessoas que pedalam, com certeza, o ciclismo é uma atividade que favorece a grande parte das... Atende aos objetivos que as pessoas querem, né? Mas e com tantos benefícios, por que será que poucas pessoas aproveitam esse meio de transporte? Bom, é uma questão, até uma questão cultural que a gente sabe que depende bastante do tempo. Então depende muito, principalmente do poder público, acho, de criar campanhas de incentivo ao uso da bicicleta. Não basta ter campanhas, mas sim criar estrutura para que as pessoas partirem com segurança. Eu acho que tem futuro se investir alguma coisa em ciclovia. Mas é evidente que tem que começar a campanha também, para que as pessoas se acordem. A bicicleta é um medo, um sistema de transporte econômico e ecológico que ainda produz exercício físico, que é o grande problema que nós enfrentamos na atual humanidade, que é a obesidade por fato de exercício físico. Segundo dados do DETRAN, a média em Santa Maria é de quase 50 veículos para cada 100 habitantes. Em 2004, esse índice era de apenas 24,2. Só na UFSM, transitam mais de 11 mil veículos todo dia. Esse aumento expressivo na frota de veículos torna o trânsito mais lento e perigoso. E se para motoristas de veículos automotores a situação no trânsito não está fácil, imagine então para os ciclistas. Segundo dados da Brigada Militar, só no ano passado, em Santa Maria, 59 ciclistas estiveram envolvidos em acidentes de trânsito. E neste ano, já foram 14. Você acha que o trânsito de Santa Maria inibe o ciclista ou ele é seguro? Eu acho que inibe bastante o ciclista, até porque inibe até pessoas que vêm de fora de Santa Maria, ele meio que se assusta no trânsito de Santa Maria. A gentileza gera gentileza e quando nós tivermos gentileza no trânsito, nós vamos respeitar o ciclista também. A maior preocupação de quem utiliza a bicicleta é a violência no trânsito. Por isso, trocar o acelerador pelo pedal exige alguns cuidados. Os carros passam muito correndo assim do lado, principalmente sexta-noite, assim, na saída da aula, porque eu tenho aula no turno também, e daí a galera passa correndo, se chegar daquele vácuo, assim, de chacoalhar a bicicleta. Vários carros dentro do... não respeitam o limite de velocidade e cortam a frente para dobrar nas ruazinhas ali e tudo mais. Várias vezes eu já me atrapalhei andando de bici, já quase caí. Eu sempre me cuido, né, sempre procuro andar pelas mesmas direções do veículo, né, e então nunca ando na contramão, né, sempre me cuidando. Mas tem muita gente que a gente observa aí que anda na contramão, então vai ficar às vezes perigoso mesmo. Se vê muito desrespeito por parte de motoristas em relação aos ciclistas, ou seja, existem campanhas de, né, digamos, ah, um metro e meio, manter um metro e meio do ciclista, a distância segura, né. Mas ainda tem muitos motoristas que deslocam seu carro para cima dos ciclistas, causando acidentes, então é uma questão de despertar a consciência. O que é necessário da segurança, primeiro, criar as condições de segurança que ele possa andar com o seu veículo, né, a bicicleta, e também a educação de quem tem um carro, né, e respeitar o que está conduzindo a bicicleta. E o que está conduzindo a bicicleta também tem que respeitar a lei de trânsito, né, e criar condições que ele possa ter condições de andar de bicicleta num trânsito seguro. Por enquanto, não temos nenhuma ciclovias, mas há um estudo em Santa Maria para se criar em algumas avenidas ciclovias. A segurança de uma ciclovia é determinante para a escolha da bicicleta como veículo de transporte. A Rosane é funcionária da UFSM há mais de seis anos. E durante todo esse tempo, ela foi para o trabalho de bicicleta. Mas recentemente, ela decidiu trocar esse veículo pelo ônibus. Ah, eu desisti porque o movimento é muito intenso na universidade, né, e eu fiquei com medo, constrangida por causa do movimento de carros e estudantes. Cada vez que eu vim de bicicleta, eu tinha medo dos carros na faixa e dos ônibus. Quando eu pegava o calçamento, os alunos me empurravam e diziam que o lugar de ciclista não era ali. Pedalar faz bem para a saúde e contribui para desafogar o trânsito. Além, é claro, de diminuir a poluição. Foi pensando nisso que a Pró-Reitoria de Infraestrutura da UFSM teve como iniciativa a construção de uma ciclovia. A pista para ciclistas inicia na rótula da faixa nova de Camobi e vai até o arco da universidade. Foi muito bom eles terem aberto esse caminho agora, mas estou sentindo falta de ter no outro lado para voltar, sim. Ah, ficou ótimo mesmo. É, eu estava precisando mesmo para caminhar, para ciclistas. Antes eu fazia outro percurso, mas agora estou fazendo por aqui. Ficou bom agora, né, para mais seguro, mais tranquilo. É legal, né, tem um bom espaço, né. Antes a gente tinha que andar aqui na rua, com os carros passando, você tem que desviar dos carros. E o Pró-Reitor, Valmir Brondani, diz que vem mais novidades por aí. Nós só conseguimos com o DENIT fazê-lo desde o nosso pórtico até o trevo da 287. E nós queríamos até a RS-509. Bom, nós estamos agora, convencemos o nosso reitor, e ele está autorizando, nós vamos continuar com a ciclovia até a RS-509. Então deve começar ainda este ano a continuação da ciclovia em toda a Avenida do Problema, até a RS-509. O primeiro passo já foi dado. Agora resta aguardar a expansão da ciclovia da UFSM e a construção de novas ciclovias em Santa Maria. Além, é claro, do bom senso e educação de motoristas, ciclistas e pedestres. Tchau! 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 Tchau!